Fala meu amigo, minha amiga, aqui você vai começar a entender o que é isso na prática, o que é esse aprendizado eficiente na prática, a gente vai passar por uma visão geral do método para que depois ao longo dos próximos módulos a gente consiga explorar cada um deles, vai começar a entender aqui como a tua atitude de aprendizado vai começar a mudar ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai começar por um mantra, eu cheguei a comentar por cima nessas aulas que a gente passou aí, mas você vai entender que a partir de hoje a conversação não é só o objetivo final, a conversação é o meio, ou seja, você aprende para ir o mais rápido possível para a conversação. Sempre você busca conhecimento pensando, como eu vou conseguir aplicar isso em conversações? E aí depois a gente vai entender com o tempo como antecipar essa conversação, como você faz para que você consolide a informação na conversação. A conversação ela consolida muito informação, tem muito sentido envolvido de emoção, do nervosismo, da vergonha. Isso é o principal bloqueio das pessoas, né? É a questão do medo da vergonha. Quando a gente fala do inglês, então, existe uma grande quantidade de pessoas que no fundo, em algum lugar, já tem o inglês. A pessoa só precisa de um momento de pressão, se a pessoa caísse em um país estrangeiro precisando pedir uma informação, precisando pedir um lugar para comprar comida, ela iria conseguir. Só que no conforto aqui do Brasil, no aprendizado, ou seja, no aprendizado individual, no aprendizado sozinho, não tem nada que force essa pessoa a ir para o mundo da conversação. E aqui, no aprendizado eficiente, a gente busca, por iniciativa, sair da zona de conforto e ir para a zona de pressão, que é a zona de conversação, onde o aprendizado é extremo, onde existe uma grande consolidação de informação. A gente vai entender isso ao longo do tempo. Aqui é uma visão geral, para você entender esses princípios que a gente vai abordar ao longo do tempo. Esse é o mantra. Conversação não é só o objetivo final, ou seja, não é só o fim. A conversação é o meio, é ela que acelera o processo de aprendizado. É a consolidação da informação na conversação. A gente vai ver que é muito mais valioso você passar, talvez, uma hora de conversação do que você passar sete dias, duas semanas, três semanas estudando. Às vezes você consegue aprender muito mais, mas a gente vai entender isso ao longo do tempo. Aí a gente passa para o Alicerce, que é a fundação, antes de entrar para o método, mas o Alicerce, ele está altamente ligado com organização, com estratégia, com organização e com planejamento. Com a habilidade que você tem, a capacidade que você tem de dominar o teu tempo. Como você consegue gerir o teu tempo. Como você consegue conciliar as coisas no dia a dia. Esse é o Alicerce, né? A gente está falando de gestão de tempo, de organização, de planejamento, de saber as atividades que precisam ser executadas, de ser uma pessoa organizada, de ter um cronograma. A gente vai explorar isso juntos ao longo dessa aula aqui. E aí a gente entra efetivamente no método, falando aqui do aprendizado de idiomas em si, que a gente organiza em três pilares dentro do nosso método, né? O primeiro deles é o pilar dos cenários previsíveis. O que são os cenários previsíveis? Eu vou passar por uma introdução aqui, mas a gente vai ver de forma mais detalhada nas próximas aulas. Os cenários previsíveis é basicamente você em um show de rock, tentando entrar com o ombro no meio das pessoas para chegar na grade. Você precisa ir o mais rápido possível para o mundo da conversação. Você precisa se relacionar, pelo menos, com pessoas que estão aprendendo também. Essa conexão entre pessoas. E nessas conversações iniciais, nesses primeiros momentos que você vai se introduzir em conversação, existem cenários que são altamente previsíveis. A gente vai entender no detalhe quais são eles. Mas existem conversas que são inevitáveis. Um exemplo bem inicial aqui. Em inglês, agora, se você pausar esse vídeo, você consegue se apresentar, falar a tua idade, o que você trabalha, o que você estuda, o que você faz no teu dia a dia, explicar isso para mim? Esse é um cenário altamente previsível. Todo mundo que você conhece, você precisa explicar isso. Então, aqui, a gente começa a entender que o aprendizado, ele se baseia muito em cenários. Dentro desses cenários, obviamente, você precisa de estruturas gramaticais, você precisa buscar a exploração de como funciona, de como são montadas as frases. Mas o objetivo principal é expressar uma ideia. Aí a gente passa para o pilar das lacunas de compreensão. Isso, geralmente, é algo que as escolas costumam deixar muito para frente, que é a exploração do conteúdo de nativos. É a compreensão de nativos. Aqui a gente começa a entender como, desde o início do aprendizado, você já busca esse contato com o input de nativos. Para que você desenvolva a tua compreensão oral de uma forma já precoce. Comece desde o início, porque é uma competência, uma habilidade, que leva muito tempo para ser desenvolvida. Você precisa trabalhar muito. E se você aprende toda a estrutura de um idioma em um livro, e depois, lá na frente, deixa para desenvolver essa compreensão de nativos, ficam defasadas as competências. Lá ela demora mais para se desenvolver. Aqui você já tem uma extremamente desenvolvida. E aí você cai naquele estado onde as pessoas, elas costumam entender muito de um idioma no papel, mas quando vai para entender o nativo, para a prática, não consegue entender nada, né? É isso que a gente vai explorar dentro desse pilar. E depois a gente passa para as lacunas de expressão. A gente entende como pegar esses cenários previsíveis, é o fato de você conseguir se virar em alguns contextos e alguns cenários. Entender, começar a desenvolver o que as pessoas falam, depois você passa para o ambiente de comunicação, de expressão. Você vê que a gente usa a palavra lacunas aqui, né? O teu objetivo diário, teu objetivo constante, é sempre buscar pelas tuas lacunas o que você encontra como dificuldade de compreensão e o que você encontra como dificuldade de expressão. Mas para você mapear essas dificuldades, essas lacunas, tanto de expressão como de compreensão, você precisa estar vivendo os cenários. Porque senão você está vivendo um roteiro do papel que é imposto sempre. Está cronologicamente estruturado, né? Como se... É claro, é uma base muito boa, mas não são... Não é necessariamente todas as pessoas que têm as mesmas lacunas. Pessoas que absorvem algumas coisas mais rápido, outras demoram mais para absorver outros assuntos, outras precisam de um vocabulário específico para a área delas, de um vocabulário específico para a realidade delas, para o país, para o tempo, para o ambiente. E essas lacunas, tanto de compreensão quanto de expressão, você entende quais são, você consegue mapear na prática, no campo de batalha. É isso que a gente vai entender, explorando esses conceitos na prática. Beleza? Então, até aqui, essa é uma visão geral do método. A gente vai começar a entrar em detalhes dentro de cada um deles, especificamente, detalhadamente. Mas eu preciso que você, dentro deles, viva o momento de cada um deles. Se você tiver pressa e atropelar tudo, você já não está se preparando para o processo em si de aprendizado, que é algo que precisa ser vivido. Preciso que você viva isso aqui gradualmente também. Se você maratonar todas as aulas, a sua absorção de conteúdo vai ser baixa. Preciso que você assista e entende, processe, aplique o máximo que você conseguir na prática, relacione com conceitos que você já consegue colocar em prática, coisas que você mapeou como dificuldade. Você começa a digerir isso para que você viva os momentos ali. Você consiga aplicar já nos cursos de idiomas que você talvez esteja vivendo aí no idioma que você está aprendendo. Valeu? Então, bons estudos até aqui e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.